A Sanepar voltará a atender com agendamento prévio em Londrina a partir da próxima quinta-feira. A Soraya Barros está chegando agora, trocou o turno também dos repórteres. A Soraya chega para trazer mais informações para nós. Olá, Soraya, uma boa tarde. Bem-vinda aqui ao Taroba Notícia em mais um dia de trabalho. E fale para nós essa mudança aí, mudança agora sim, a retomada, que é muito importante, porque é um serviço essencial, é um serviço importante, as pessoas têm que receber essa informação. Vai lá. Exatamente, Diogo. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham no Taroba Notícia. E a partir de quinta-feira, atendimento só com agendamento prévio. A Sanepar decidiu retomar o agendamento prévio, que já foi utilizado em outros períodos da pandemia, em que foram registrados um aumento número de casos, justamente para garantir que tenha o distanciamento social, evitar as aglomerações nas centrais de atendimento. E também, como a gente recebeu, tivemos reclamações aí, registros de reclamações dos clientes que estavam aguardando para atendimento. Havia uma demora para poder receber esse atendimento e também registros de longas filas. Por isso, foi necessário fazer, então, essa mudança no atendimento. Agora, quem precisar fazer, então, o atendimento aqui diretamente na central, de forma presencial, vai precisar fazer o agendamento. No caso aqui da central da Higienópolis, que hoje apresenta uma movimentação bastante tranquila, esse agendamento deve ser feito pelo WhatsApp, no telefone 43-999-5249-60. Já no caso da central da Saúl, euquinde, é pelo 999-52-5003. Para atendimentos para condomínios, indústrias e comércios, o telefone para contato para poder fazer esse agendamento prévio é no 99-650-8711. Distritos e cidades vizinhas vão continuar com esse atendimento presencial por ordem de chegada. E o atendimento continua no mesmo horário que já é realizado, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Atendimento que é ininterrupto nesse momento e que a gente, então, vai acompanhando aqui, que agora, nesse momento aqui na Higienópolis, está bastante tranquilo. A orientação também da Sanepar é que, se possível, os clientes evitem de fazer esse agendamento presencial, até mesmo porque existem outros canais de atendimento. A gente ouve agora o Gil Gameiro, que é gerente regional da Sanepar, que, então, vai falar para a gente a respeito de quais são esses canais. Não é necessário que o cliente se desloque da sua residência até a Sanepar para obter algumas informações ou solicitar algum de seus serviços para atendimento à sua necessidade. Ele pode utilizar-se do site da Sanepar ou do sistema do APP, que pode ser abaixado nas lojas virtuais. Com isso, ele vai ter acesso às informações da sua ligação, das suas necessidades, ou através do site. Essa medida foi necessária porque estamos vivendo agora uma nova onda. Com isso, a necessidade de isolamento ou de fazer um afastamento social tornou-se necessária novamente, evitando possíveis contatos ou possível transferência do vírus, tanto para os nossos clientes quanto para os nossos funcionários. Por isso, a Sanepar retomou o processo de agendamento na cidade de Londrina. Ainda não foi estabelecido nas demais cidades. Tudo isso é em função da demanda, da necessidade de clientes, em função também do volume, do tamanho das cidades, uma vez que a necessidade acaba, às vezes, não compensando fazer o agendamento porque o volume é pequeno.